Fala família, Luiz do Clu na área! E já sabe né, sentamos aqui no escritório é porque já vem o Luiz Responde pra vocês. Então prepara suas perguntas, já fica ligadinho pra deixar nos comentários aqui embaixo, curte também que é muito importante pro crescimento do canal e vamos que vamos! Antes de tudo, não deixe de se inscrever aqui no canal, também acionar o sininho de notificações pra ficar por dentro de tudo que eu posto aqui pra vocês. Esse conteúdo que tá crescendo cada vez mais. E a primeira pergunta veio do Otaku Animation. Ele fala assim, como posso fazer pro meu cachorro, um Lhasa Apso, ficar mais calmo quando ver outro cachorro no passeio? E cara, essa é uma pergunta muito boa, eu já tenho vídeo aqui no canal até falando, mas é sempre importante enfatizar alguns pontos. Pessoal, um bom passeio, aquele passeio calmo do começo, meio e fim, tem que ser feito desde o momento zero desse passeio. Quando você vai pensar em passear com ele. Ou seja, antes de pegar a guia, antes de deixar seu cachorro super excitado, super animado com abrir a porta e pisar na calçada, ele precisa perceber que é tudo um processo de calma. Então você vai colocar a guia nele quando ele estiver calmo, você vai abrir a porta da sua casa quando ele estiver calmo, vai chegar até a hora do passeio efetivo mesmo, só quando ele estiver calmo. E aí fica fácil você manter a calma ao longo de todo esse passeio. Diferente daquele cachorrinho que já sai de casa super animado, super estressado, quando vê um outro cachorro, óbvio, vai querer interagir. Ou de uma maneira positiva, latindo, querendo brincar, ou de uma maneira negativa, querendo brigar. E aí quando você já está com a situação instaurada, já deu aquele pique de adrenalina, é muito mais difícil de controlar, muito mais difícil de educar. Então lembre-se sempre, tem que ter a calma no começo, no meio e no fim. E um outro processo que é legal pra você também, Otaku, é importante que ele seja super sociável, levar ele pra mais lugares que tem outros cães, praças, parques, ruas bem movimentadas aí da sua cidade, pra que ele se desensibilize um pouco com essa ideia de encontrar cachorros esporádicos em alguns momentos do dia. Tem que ser um negócio um pouco mais frequente na vida dele. Uma outra perguntinha super legal veio da Karim Kazepê e ela fala basicamente assim, Olá, tem uma Golden de 3 meses e ele faz xixi dentro de casa, no tapetinho higiênico, mas agora que ele já pode sair, ela quer ensinar a fazer fora. Que ela já usou de levar água junto no passeio, que ela estimula a fazer fora e não faz. Pessoal, é muito importante de levar em consideração que a experiência do passeio pra muitos cães é algo surreal, uma coisa muito importante no dia a dia deles. E que eles ficam sim muito alfóricos, muito felizes e acabam não fazendo xixi nem cocô com tanta facilidade. Mas isso é uma questão de tempo e também pode envolver muito medo, a insegurança de fazer um xixizinho ou cocôzinho fora de casa. Pense o seguinte, pra nós mesmo, humanos, às vezes é muito complicado encontrar crianças que não fazem xixi e cocô fora de casa, não encontrar até adultos que têm dificuldades em fazer isso. Imagina só com um cachorrinho de 3 meses de idade que tá todo acostumado a viver num apartamento e que nos primeiros dias de passeio nem sabem o que tá acontecendo. Então é muito importante levar isso em consideração. É um processo natural, estimulando ele a brincar, correr, beber água durante o passeio ajuda muito. E também passeios um pouco mais prolongados, como idas em parques, idas em shoppings, idas em praças também. Tudo isso daí vai ajudar bastante. Pessoal, uma perguntinha também super legal, veio do Daniel Guimarães, e que também basicamente falou o seguinte, que ele tem um shih tzu misturado, um vira latinha misturado com shih tzu e que ele passeia com esse shih tzu uma hora e meia todos os dias de manhã e que tá pensando em pegar um xoxô e quer saber se ele é um cachorro ativo também que aguentaria essa uma hora e meia com tranquilidade. E cara, é muito legal a sua pergunta porque já tem um vídeo aqui falando até da raça shih tzu e até da raça xoxô e cara, lá você vai perceber que sim, o xoxô também é uma raça muito ativa, até muito mais do que o shih tzu, tá? É importante que você levar em consideração que às vezes uma hora e meia de passeio simplesmente andando com o seu cachorro não é tão legal pro dia a dia deles que poderia ser meia hora de uma atividade muito mais intensa que cansaria muito mais, enriqueceria muito mais o dia a dia dos seus cães, seria muito mais bacana pra eles. Por isso, não se prenda tanto ao tempo, se prenda muito mais às atividades que eles vão fazer e que eles vão poder realizar. E também, sabendo que o xoxô, que nem vocês podem ver aqui no cardzinho aqui em cima é uma raça super ativa, são muito brincalhões, demandam muito treino porque se por acaso você perder a mão e ele se transformar um cachorro extremamente territorialista você pode ter problemas. Olha que perguntinha bacana do Nathan Cardoso. Ele falou assim, ótimo vídeo. Falando do último, o Luiz responde. Como educar um cachorro de porte grande ou que possui muita energia e força como o Pitbull? Cara, basicamente igual a qualquer outro cachorro. A raça não distingue muito a educação. Todos eles aprendem da mesma forma, que é com muita repetição, muita paciência e muita atitude. Se algum desses pilares falhar, você não vai ter êxito. Então você pensa assim, poxa, meu cachorro é gigantesco, é um dogue alemão. Você vai ter que ter um pouco mais de repetição, um pouco mais de paciência, um pouco mais de atitude do que se fosse um Border Collie ou que se fosse um Chihuahua, que são pequenininhos. Mas tanto o dogue alemão quanto o Chihuahua vão ter problemas diferentes em relação à obediência, em relação à educação. Então é importante que a gente tenha repetição, paciência e atitude com ambos. Então não é assim, ah, meu cachorro é gigante, meu cachorro é minúsculo, que eu vou ter mais facilidade ou mais dificuldades. Tem que pensar muito em repetição, paciência e atitude. Uma outra pergunta bem legal também, que aparece bastante no canal, como um todo, veio do Fael BC. E ele fala assim, será que você poderia dizer um método para ensinar o cachorro a subir e descer do sofá ou na cama em cima do cobertor dele? Pessoal, tem duas coisas bem legais. Uma delas é um vídeo que já está aqui, que é como ensinar o comando sobe e desce e outro também, que é o comando no lugar ou target, que você consegue direcionar o seu cachorro para os lugares que você determina para ele. E é muito simples, é uma questão de muita repetição, muita paciência e atitude. Você consegue direcionar a cabecinha dos seus pets em geral para qualquer lugar da sua casa. Então, vale a entrada aqui nesse card para poder ver esses vídeos. E olha que bacana essa situação aqui da Silmara Sintra. Ela está passando praticamente a mesma coisa que eu, a Texas, a Nevada e a Utah. Que é o seguinte, Luiz, como fazer a integração de um novo filhote com uma calupsita? E ela fala que a calupsita costuma ficar solta na casa e que ninguém quer perder o direito de ficar solto por aí. E pessoal, é muito legal isso daí, porque a interação e a integração de novos animaizinhos na casa tem que ser feita com muito cuidado, muita cautela. Parece ser um negócio muito natural. Ah, comprei um animalzinho, trago para casa e tudo vai ficar bem. Não. Se o seu pet que já ficava na casa não está muito bem equilibrado, muito bem educado, você pode ter problemas. No caso da calupsita, é muito legal que ela tenha muitas coisas para poder fazer. brinquedos, interação, comidinha, uma gaiola bem bonita também. A casa seja muito rica em relação ao enriquecimento ambiental, para que aí quando chegue um novo cachorrinho na casa, ela não tente dar toda a atenção dela para aquilo e que ela não fique super insegura em relação àquilo. Ela vai ter muitas outras coisas para poder fazer também. E o contrário também é muito importante. Se fosse um cachorrinho que já morasse na casa e vai chegar um pássaro ou um outro gato, é muito importante isso daí também. E claro, toda aproximação vai ter que ser feita sobre a supervisão de alguém. Nunca deixe os dois sozinhos no começo. Porque pode dar alguma coisa de errado, pode criar um trauma. E aí é muito pior. Então sempre que for rolar a interação, sempre que você tiver tempo, sempre que você puder fazer essa aproximação, você vai ter que estar por perto. E aí você vai conseguir controlar toda aquela troca, fazendo com que eles só façam interações positivas. Sempre que acontecer uma interação negativa, você tem que estar pronto para corrigir e mostrar qual que é o certo. Gabriel dos Anjos, bela pergunta. Luiz, como que eu faço para o meu cachorro parar de mexer no lixo? É um vira-lata, certeza. Pode ser um vira-lata de raça ou sem raça definida, mas é vira-lata. Mesmo eu alimentando ele bem, ele sempre vai na lixeira quando ninguém está perto. E é exatamente esse o problema. Ele já criou o vício de que quando não tem ninguém olhando, ele pode ir lá e atacar a lixeira, que ele sempre vai encontrar um restinho de alguma coisa muito importante para ele. Porque sempre vai ter um cheirinho, sempre vai ter um gostinho diferente que eles vão adorar. E para isso, pessoal, é importante que a gente consiga criar um negocinho, um sistema ali para poder pegar ele no flagra. E é muito importante que nessa hora você possa utilizar um celular, um notebook, até mesmo uma camerazinha escondida, para poder ver o momento certo que ele vai para lá, para atacar o lugar e a gente está pronto para corrigir. E a gente vai fazer meio que um teatrinho mesmo, para poder pegar ele bem no pulo, poder corrigir, mostrar o que é errado, mostrar o certo e aí sim ter uma boa educação dentro de casa. Então, como prometido no último Luiz Responde, eu vou selecionar uma perguntinha aqui aleatória do Instagram, para ficar um pouco mais emocionante, para ficar um pouco mais legal e ver qual que é a pergunta. Passo a resposta para vocês aqui por vídeo pelo YouTube. Vamos ver então. Boa. Aqui, Alessandra Underline NJ. Luiz, você faz cursos online? Eu faço cursos online. Já tenho cursos online. Mas vai sair um curso muito mais legal agora, presencial em São Paulo, para quem quiser, vem com nós. Mas essa pergunta não vale. Vou pegar outra. Aqui. Fábio T Underline Araújo. Bom dia, Luiz. Te acompanho pelo YouTube. Você poderia tirar uma dúvida minha? Claro, estou tirando agora para você. Vou pegar um filhote shih tzu de um mês e 15 dias. Moro em apartamento... 16 dias, desculpa. Moro em apartamento e tenho a seguinte dúvida. Quando meu cachorrinho chegar, nos primeiros dias que ele vai ficar chorando a noite toda, posso colocar ele para dormir no meu quarto? E depois acostumar ele a dormir em outro local? Obrigado. Bom, galera. Pela minha cara, vocês já sabem que não vai funcionar muito bem essa história. Se você já quer que ele durma em um local específico na sua casa, que não é o seu quarto, que não é a sua cama, é importante que isso aconteça desde o dia 1, no momento que ele chegar na sua casa. Porque depois que você vai mostrar um outro local, que você vai estar junto, muito mais agradável, muito mais aconchegante, dificilmente ele vai adotar outro lugar para querer dormir. E aí o choro, a destruição, o estresse vai ser muito maior. Então é importante assim, quando o seu cachorrinho chegar na sua casa, já saiba qual vai ser o lugar que ele vai se alimentar, qual vai ser o banheiro, qual vai ser o quarto e tudo mais. Para daí você só direcionar a cada um. E para ele ficar de boa, para ele não ficar chorando, estressado no primeiro dia, deixe brinquedos interativos, deixe uma pelúcia, um brinquedinho de pelúcia mesmo, bonecão, que simule a mãe ou os irmãozinhos de ninhada para ele, que vai ser muito mais fácil da adaptação também. Deixe ele bem nutrido, com água, com lugar para fazer o xixi e o cocô, uma caminha quentinha, você vai facilitar bastante essa sua primeira noite. Lembrando sempre, que gastar a energia do seu filhote, nesse primeiro momento do dia, vai ser muito importante também, para que ele consiga relaxar por mais horas seguidas, ao longo da noite toda. Certo? E pessoal, com essa pergunta, encerramos mais um Luiz Responde, espero que vocês tenham gostado, que a pergunta dessas pessoas, tenha sido a pergunta de muitas outras também em casa, e é isso aí. Não deixe de se inscrever aqui no canal, e também acionar o sininho de notificações, para ficar por dentro de tudo que eu passo aqui no canal para vocês, e também avaliar esse conteúdo, deixar no comentário suas perguntinhas, para o próximo Luiz Responde, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Certo? Acompanhe meu Instagram, acompanhe meu Facebook, que lá tem bastante material exclusivo para vocês, e é isso pessoal, espero vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!